Mano, vou jogar uma de Fiddle aqui que pediram Olha, é o Kayle mesmo lá de Evelyn, rapaziada O Dudu falou lá e é o Kayle mesmo, olha lá Capitã Junior Pra quem não sabe o nome do Kayle é tipo Henrique Junior, tá ligado? Caralho, é ele mesmo, olha lá o grupinho Os guris é meu ovo Puta merda Vambora Sem list, please Vou pedir pros caras irem pra Alene, pô Olha lá, despercebeu, boa, boa Tá, deixa eu Peraí, deixa eu só pegar o pixel exato Vai resetar quando ele encostar de mim Ó, não resetou Tá, vou voltar a voz com o Dudu aqui e vou de foco, rapaziada Opa, voltei, vambora Capitã Fazer o play pra ir, enfim Vamos bazucar esse cara 30 vezes O que a gente vai bazucar se a gente não tem bazooka, velho? A gente tem uma foice e uma espada O meu filho ainda tem bazooka, velho É, é uma bazookinha? É, mas tem Uma bazookinha aqui Magra, magra Tamanha da bazooka, mas como se usa ela, né? Caralho, aí é foda Acho que ele morre nessa wave mesmo Quer ir de abusado? Calma aí Muito obrigado aí, meu lindo Tamo junto, filho Olha essa mamada, filho De qualidade Mano, acho que se ele der TP eu volto, hein, velho Dá o BTP bonitinho Vou dar recar o TP aqui Vamos ver o que ele faz Ó, é o Evin bot TPzinho bot, dá uma olhada lá na situação Não tô vendo direito Eu dei, eu dei, eu dei, eu dei, eu dei Nice, já acabou o jogo deles Tá, posso ir lá Big, big wave Se você matar todo mundo, acabou o jogo Ih, nice Eu vou farmar a big wave, rapaziada Isso foi, tipo, excelente Eu não vi, velho Sai fora, Urgot Não vem de graça, não Sai, porra Urgotão já botei pra correr aqui, filho Caralho, tu tá level 5, mano Porra Eu vou dar uma volta nele Eu vou matar ele, velho Olha esse Urgot que folgado, rapaziada É da minha cara, velho Acho que dano pra matar eu não tenho, não Mas eu vou tentar Vai tomar o auto-ataque do Red Eu não mato ele, não Mas vai tomar o auto-ataque Ixi, nem o auto-ataque ele não, velho Ah, eu vou mamar Tá, eu acho que eu não zoei tanto a sua wave assim, não Eita, a catapa ficou viva Eu zoei sim Dá mag, dá mag Tem problema Termo não criminário Refere-se às pessoas que não se percebem Você pega ele, Dudu Vou flashar, velho Grilei também Vai Mano, cara folgado, rapaziada Agora perde a wave toda aí, seu folgado Nossa, é mesmo, rapaziada Eu peguei nível 6 antes dos 6 minutos Mas foi por conta da wave que eu farmei top, velho Sei lá Level 4? Eu peguei o nível inteiro na wave do top, filho Aí ele deu TP bot, matou o bot Então ficou suave a XP, tá ligado? Ficou bem tranqüência, velho Caralho, velho O Markintar é level mais alto do que em todo mundo Olha a evening aqui É, eu vou lá, ela tem flash, será? Nossa, cirúrgico esse gank Salve, olha lá Vou farmar mais wave ainda Fica maluco Vou pegar nível 11 Sei lá Ladrão de waves Ladrão de waves Eu vou aí, eu vou aí Daí vai Não, vou cacetar esse cara Olha a Evelyn aqui Tem, tem, tem Vai por cima, vai por cima Acho que ela não te viu, ouviu Pega, você pega? Ah, eu tenho um bota Ela não, velho Caralho, você pegou? Ué, o cara não me viu não? Vou meter o louco aqui Vou fazer um negócio diferente Piu Só um fio doutado O cara quer trocar soco, velho Ó, gastou o pulinho Ó o gatinho Sai fora, folgado Vou com fúria no zóio, cara Mano, essa é Evelyn, velho Eu dou silence, ó Se você der o CC, ela toma perma Não, 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 não Ela tá safe Ah, mano, olha essa Evelyn, rapaziada O cara é amigo Vocês perderam uma? Greg, a conta do Dudu já tinha uma derrota, mano Aí eu fui lá e perdi também O Dudu pediu, falou, perdi Eu falei, opa, perdi também Pra ficar igual, mano Senão o Dudu não fica completo, pô Seria, né? Toma Mas é até melhor perder uma de propósito Do que perder... Jogando, mano Na moral, aí é foda Isso aí é broderagem? Exatamente Ah, não sai o Evelyn, velho Ah, Evelynzinha Ah, flashou Vixi, eu nem ia ter dano pra matar Ai, meu Deus Armaram pra mim aqui, do Eduardo Mas eu peguei o hatch Foda-se Nossa, se meu W volta Eu não morria, velho Eu ia mamar até o final Ih, dera a FF GG Que boneca eu jogo, rapaziada? A mumuzada? Pode ser a mumu, velho Não, vou de a mumu, então Graves ou a mumu? Não, a mumu Vou de a mumu Não, não Vou de a mumu Fua a pé, rapaziada É a mumu granada Fua a pé, velho Mano, eu tô quase O panabilunga Mano, nós não peida não, filho Nós não peida não, filho Eu e o Dudu É duelo, filho Caralho O que que eu fiz, velho Mano, eu fiquei com o de vida E eu, tipo, vi que fudeu Eu saí correndo É obrigação cobrar um aqui, rapaziada Pega esse aí também Pega esse aí também Vambora Quer ir? Claro Você pega? Não Vai até a semana Não tava dando, não Eu puei, vez do que Nossa, o Dudu foi, pô Ah, não acredito Ó o cara aqui Eu vou dar a cara nele, velho Vou dar a cara Não, mentira Eu vou, não Corre, é um 7 Nossa, que crime Ai, o cara vai me matar Sai fora, doidão Cara folgado, velho Só quero a colheita só, mano Não quero nem matar ele, não Colheita tá bom Será que a gente dive, mano? É que sai, tá subindo Pico segundo Pico segundo Só, só colheita Só e vambora Só, só, só Subiu todo mundo Relaxo 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 Eu tô dando B, velho Boa Como eu sei onde usar o Aralto Mano, geralmente você usa o Aralto Onde tem menos barricada Ou na lane do seu time Que tá ganhando, velho Eu usei no top Mais porque eu tava lá E eu queria o gold Pra fechar o item Mais por isso mesmo Vem, MF Bate comigo, meu lindo Ah, mano MF de pegadinha, velho Nossa, errei a Bilunga Agora eu vou morrer pra ele Mentira, boa não Ah, o cara morreu dentro de mim Rapaziada, nunca tenha medo De bater não no low, velho Igual essa MF Ela ficou saindo correndo, velho Nós já tava morto Ela, né Eu não tava morto não Ela já tava morto Ela ficou tipo tentando fugir Mano, vira dano nos caras E foda-se Aí bobear Se ela matasse os caras antes Ela não morria, tá ligado Ai, meu Deus Tô em bote Ah lá, MF lá Agora ela mesmo botou em prática Ela viu que tava morta Mano, virou ult nos caras Matou os dois Oh, dava pra finalizar usando o top, cara Vamos tentar mid, ó Vou tankar pra ele não perder vida Piu Olha só o olé dele Ele sim curralou Esse cara é louco, fi Ai, tem que levar T2 pra cabeçada Não Não deu outro hit, velho Olha essa bilunguinha Ufa, quase Vou tentar uma bilunguinha transversal aqui Opa, pegou Oh, louco Caralho Só de revés Me explica como está Que esse anel aí Pinóquio Uai, é só você matar os caras, namorado Você tem kill assiste Aí você vai pegando stackzinha, mano Aí quando você morre Você perde as stackzinha, tá ligado Ai, você mata todo mundo Confia, confia, confia Ih, só de estrivela Penta kill, penta kill de abubu Caralho, rapaziada Ah, o cara roubou Penta Nossa, é só bilunguinha calculada, fi Tá maluco Na verdade, se falar que esse abubu granada não tá na pool Mentiu, velho Não, não, não Pelo amor de Deus Fala tu Uma pessoa deu sim no FF lá Os quatro que tô, é isso, velho Quatro que tá no véio Que isso, mano Uh, I'm saying bye to all the lies And all the times you cried Saying that I wasn't right Yet I was right by your side You manipulator Playing games Your friends commentators And I don't know what you say About our private conversations But it's got them hating Thanks to all the rumors You be claiming it's cool I'm done with you So they can throw you in celebration